Se trata do maior escândalo de evasão fiscal do mundo, envolvendo correntistas e movimentações financeiras de todo o planeta, mas em especial de brasileiros. O Brasil é o quarto em número de correntistas na agência do HSBC na Suíça e o nono em movimentação financeira. Fica à frente de países como França, como a Inglaterra, fica à frente dos sheiks da Arábia Saudita e de paraísos fiscais como Liette Stein. Então, se precisa, é necessário saber de quem são as contas desses correntistas brasileiros, quais são regulares e quais não declararam a Receita Federal. Eu protocolizei requerimento ao ministro da Fazenda e ao ministro da Justiça, ao ministro da Fazenda para que a Receita Federal investigue e nos diga quais são esses correntistas e ao ministro da Justiça para que a Polícia Federal entre no caso.